Como as famílias brasileiras gastam o dinheiro que ganham? Moradia, saúde, viagens. Um estudo do IBGE mostra o perfil das despesas no país. E o destaque é para o número de pessoas com mais de 60 anos que cresce a cada dia no mercado de trabalho, aumentando o orçamento familiar. Homem de negócios à frente de duas sapatarias aos 62 anos. E foi assim a vida inteira. Este paulista se orgulha de ter três filhos com cursos superiores, pagos pelo trabalho de comerciante dele. Trabalhar faz bem para a saúde, para a cabeça, para o corpo todo, né? Dona Marta é outra trabalhadora com mais de 60 anos em Brasília. Como operadora de caixa, ela voltou ao mercado de trabalho depois que o orçamento familiar apertou. Um salário mensal de 700 reais é fatia importante do orçamento doméstico, para ajudar até os filhos já adultos. Esse dinheiro para mim é fundamental. Eu pago umas faturas, né? O que eu gasto, eu ajudo em casa. Outro idoso que não para é o seu Anazir, de 72 anos. Dono desta banca de jornais e revistas há mais de 30 anos, na rodoviária de Brasília. Ele abre o estabelecimento às 5 horas da manhã, todos os dias. E faz questão de ele próprio arrumar o local para receber a clientela. Anazir não faz planos para descansar. Afinal, muita gente da família depende do dinheiro que ele fatura no negócio. Dentro da minha casa, nós somos oito pessoas. E tudo é por minha conta. O número de pessoas com mais de 60 anos no mercado de trabalho tem crescido nos últimos anos e alterado o orçamento familiar. De acordo com o IBGE, nas residências, onde o responsável pelo pagamento da maior parte das despesas no mês tem entre 60 e 69 anos, essas despesas cresceram 7% nos anos de 2008 e 2009, se comparado à pesquisa anterior. Os dados são do estudo do IBGE, Perfil das Despesas no Brasil, indicadores selecionados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, que visitou cerca de 60 mil domicílios urbanos e rurais entre maio de 2008 e maio de 2009. A despesa média mensal familiar com viagens esporádicas foi de 50 reais e 16 centavos. Para as famílias com rendimentos de mais de 3.015 reais mensais, a despesa média foi de 147 reais e 63 centavos. O valor é quase o triplo da média nacional e quase 18 vezes o gasto estimado para as famílias com renda mensal de até 910 reais, que gastam em média 8 reais e 46 centavos. As famílias de trabalhadores domésticos tiveram quase 59% da despesa média com itens dos grupos alimentação e habitação, enquanto as despesas dos empregadores tiveram nestes mesmos itens 37% do total de gastos. O estudo mostra ainda que os maiores gastos de quem mora sozinho são com habitação e saúde. Quem quiser conhecer o perfil completo das despesas no Brasil, basta acessar a pesquisa no site do IBGE.